Se a gente estava esperando o Sexteto Sinistro lá em dezembro do ano passado em Spider-Man No Way Home, pois foi no filme dos Minions que a gente viu o Sexteto Sinistro, sim! Minions 2, a origem de Gru, estreou nos cinemas nessa última quinta-feira e o Sexteto Sinistro estava lá! Tinha até um vilão igual ao abutre! Que loucura é essa, né? Eu precisava vir aqui falar com vocês sobre isso. Vamos conversar sobre esse filme agora, nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo! Fala, galera! Lembra do Gru, personagem lá, interpretado, né? Dublado pelo Leandro Hassum, do meu malvado favorito? Uou, 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 uou! Que malandragem é essa? Então, e dos Minions? Com certeza vocês lembram também. Pois é. Agora, você poderia esperar ver o Sexteto Sinistro em qualquer outro filme, menos no filme dos Minions. Mas isso aconteceu, sim. Eu fiquei surpreso, eu fiquei assustadíssimo quando eu vi que o nome do grupo de vilões que tinha nesse filme, Minions 2, a origem de Gru, era Sexteto Sinistro. Sim, é esse nome que os caras usaram. É uma cópia descarada, sabe? Infelizmente, pra nossa tristeza, né? Em Spider-Man No Way Home, a gente ficou durante muito tempo falando, ó, a gente vai ter o Duende Verde, o Doutor Octopus, o Lagarto, o Homem-Areia e o Electro. São cinco vilões, falta um pra completar o Sexteto Sinistro, né? Então quem é que vai vir? Vai ser o Mistério? Vai ser o Rino? Vai ser algum outro Duende Verde? Como é que é? Qual que é a boa dessa história toda? E no fim, não teve lá em No Way Home. Mas agora teve. Só que por pouco tempo também. A esperança durou pouco, porque a esperança é a última que morre, mas ela acaba morrendo uma hora. É triste, é triste. A vida nem sempre é o mar de rosas. Mas o que aconteceu? Tem lá o grupo de vilões, chama Sexteto Sinistro, e o Gru, criança, com 11 anos e 3 quartos, sim, conforme ele mesmo fala no filme, ele quer entrar pra esse grupo. Ele quer ser um grande vilão. É o sonho de vida dele. Depois a gente percebe que ele consegue, né? Lá em Meu Aulado Favorito 1, 2 e 3, aí vira um anti-herói, vira um herói, enfim. Mas temos o Gru, e ele quer fazer parte desse grupo. Por quê? O grupo chama Sexteto Sinistro, no começo do filme tem uma traição ali, eles se livram, né? Há uma traição dentro do grupo, eles se livram de um dos integrantes, não vou falar mais pra não dar spoiler. E aí, eles estão procurando um sexto vilão pra manter o nome, né? Já que chama Sexteto Sinistro, tem que ter 6 vilões. E aí o Gru vai lá, e aí quando ele vai lá, ele rouba um negócio dos caras, e aí a história do filme é os caras correndo atrás do Gru pra recuperar aquele negócio que ele roubou. E que eles tinham roubado de outro negócio antes. Então os vilões roubaram de um lugar, o Gru roubou deles, aí os Minions, obviamente, né? Apesar do filme chamar Minions 2, a origem de Gru, o protagonista do filme é o Gru. Ele continua sendo o protagonista. E aí, os Minions, obviamente, eles têm que fazer alguma besteira, né? Eles têm que... É um momento, assim, maravilhoso. Eu já vi isso em algum filme, eu acho que foi dos próprios Minions, onde eles trocam o negócio importante por uma pedrinha. Uma pedrinha! Não, é um momento hilário. É muito bom, é muito bom. Eu dei muita risada. Assim, é um filme muito legal, você vai se divertir muito com a sua família, você vai rir muito no filme. Porém, é assim. Por exemplo, quando você vai assistir um filme de criança da Disney, da Pixar, você corre o risco de sair de lá, sim, aos prantos, chorando, refletindo sobre a vida, certo? Aqui, o máximo que ele consegue é falar assim pra gente, olha, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa trabalhar em grupo, a gente precisa um do outro. Mas é uma mensagem, assim, bem fraquinha, sabe? É um filme mais bobinho, é um filme mais infantil do que você costuma ver nos filmes da Disney, nos filmes da Pixar e tal. Mas é um filme, assim, você ir, se distrair, ele passa muito rápido, tem uma hora e vinte, assim, se não contar os créditos. É um negócio bem rápido, assim, mas você ir, se divertir e focar naquilo, sabe? Ter um momento de diversão, assim, você sozinho, eu fui ver sozinho, me diverti pra caramba, ou ir com seus amigos, assim, e com a família, com os pais, com as crianças, enfim. É pra ir, se divertir, se desligar do mundo, focar em coisas boas, em coisas divertidas, dar risada, etc e tal. Então, é um filme muito legal e eu falei, cara, eu vou falar desse filme no canal, mas eu tenho que puxar por alguma coisa diferente. Na hora que eu vi o Sesteto Sinistro, eu falei, caracas, olha o absurdo a que ponto eles chegaram. Não, não deve ser um nome registrado da Marvel, né, porque não é da Disney esse filme, esse filme é da Illumination, né, porque é da Universal Pictures, se não me engano. Então, temos um problema aí de direitos autorais, mas, enfim, não sou eu que vou reclamar se a Disney e a Marvel estão de boa quanto a isso, tá tudo certo. Eu só achei, assim, descaradamente, uma cópia legal, assim. Os vilõezinhos ali são legais, enfim, nada contra, mas é uma cópia bem copiada, assim, sabe? E aqui na tela estão aparecendo outras dicas de vídeos para vocês continuarem acompanhando aqui no canal. Espero que vocês gostem de continuar aqui comigo, se inscreve aí e a gente se vê em breve em mais um vídeo. Um grande abraço, até mais, fui!